Olha, pode ter certeza, torcida Bicolor, a felicidade é muito grande de estar aqui juntamente com vocês. Felicidade muito grande de estar em Belém, é uma alegria, é um privilégio dirigir o Paysandu pela terceira vez, é um privilégio saber que as pessoas estão esperançosas com o nosso trabalho e eu tenho certeza que a partir de sábado, o nosso torcedor presente, porque ele vai estar presente no nosso estádio, para a gente sair com a grande vitória. São nove decisões, são nove situações, jogo a jogo, mas todo mundo acima de tudo unido. O Paysandu é muito forte quando todos estão do mesmo lado e eu tenho certeza que o nosso torcedor vai estar do nosso lado, os nossos atletas, a nossa direção, os nossos funcionários e a felicidade vai ser plena.